A CODEL apresentou os 20 maiores empregadores de Londrina de 2023. O Grupo Mufato é o primeiro da lista. Bruno Carraro tem as informações. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cid. Boa tarde para quem acompanha o Taroba Notícia. O maior empregador de Londrina em 2023, Cid, é o Grupo Mufato, chegando somente aqui em Londrina a quase 3 mil empregos diretos gerados aqui na cidade. O Instituto de Desenvolvimento de Londrina, CODEL, realizou aí pelo segundo ano consecutivo uma cerimônia em homenagem aos 20 maiores empregadores da cidade. Nesta cerimônia foi entregue, então, troféus a essas empresas, a esses grupos empresariais aqui de Londrina. 82 mil empresas concorriam aí, Cid, a esse ranking, né? E aí, o Grupo Mufato, colocado em primeiro lugar como o que mais gerou emprego aí nesse ano de 2023. Na sequência, vem o Grupo Ayanguera, Cróton, e em terceiro lugar, Irmandade Santa Casa. Quem quiser saber os detalhes desta pesquisa, desse ranking aí de homenagem aos empregadores de Londrina, é só acessar o portal tarobanews.com.br, lá nós temos toda a lista de empregadores desses que receberam a homenagem, receberam os troféus aqui do Instituto de Desenvolvimento de Londrina. Cid.